Música Muito bem galera, então vamos resolver o exercício sobre tabela periódica, tá? Esse exercício é do módulo 3 da aula 2 do nosso mundo da química.net onde você vai ter o curso completo de química para detonar nas suas provas, combinado? Bom, vamos nessa, olha só. Ele fala assim, Utilizando-se a tabela periódica dos elementos é possível identificar determinadas substâncias encontradas na natureza. Considere uma substância com as seguintes características, vamos ver. Ela é simples, diatômica, está presente na atmosfera e é constituída por átomos da coluna ou família 6A, que é a família dos calcogênios. Essa substância corresponde ao gás, aí estão nossas opções, CO2, N2, O3 e O2. Beleza, vamos voltar aqui. Olha as características. Primeira coisa, ele disse que ela é simples. O que é isso? Uma substância simples é aquela formada por um único elemento. Beleza? Bom, então já vamos voltar aqui. Formada por um único elemento. Ah, essa aqui já não pode ser, porque ela é formada por carbono e oxigênio. São dois elementos. Então, essa é um único elemento, um único elemento, um único elemento. Beleza, ótimo. Voltando aqui para as características, ela é diatômica. O que isso significa? Significa que ela é formada por dois átomos. Ah, legal. Então, vamos voltar lá. Formada por dois átomos. Dois átomos, né? Dois átomos de nitrogênio. Opa, três átomos de oxigênio. Não pode ser essa aqui também. Dois átomos de oxigênio. Beleza. Ela está presente na atmosfera. Beleza. A atmosfera, ela é constituída principalmente por 80% de gás nitrogênio e 20% de gás oxigênio. Certo? Basicamente, tá? Claro que tem muitos outros gases. Isso aqui não é exatamente 80%, isso aqui não é exatamente 20%. Isso aqui é uma aproximação que a gente trabalha. Ok? Bom, então vamos ver. Bom, tem N2 e tem O2. Então, pode ser qualquer uma delas. Aí a gente não consegue matar ainda. Vamos para a próxima. Ela é constituída por átomos da coluna ou família 6A, que são os calcogênios. Ó, a família 6A hoje, segundo aí o PAC, a gente chama ela de família 16, tá? Tá caindo em desuso a utilização desses lances de família A e família B. Ainda parece muito em exercício, em alguns livros, mas a gente está naquele momento de transição, né? A gente deve numerar as famílias de 1 a 18. Conforme eu vou te mostrar aqui, ó, na tabela, ó. Então, tá aqui, ó. A tabela é para a gente numerar de 1 até 18, certo? O que seria esse lance de família 6A? É que esses dois primeiros grupos aqui, ó, esses dois e esses grupos aqui, ó, são os grupos chamados de grupos A, ok? Então, isso aqui seria a família antiga 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, tá? Ainda parece bastante isso, tá bom? Essa aqui é a tabela periódica. Então, a família dos calcogênios é essa família aqui, ó, certo? É a família de número 16. Essa é a família dos calcogênios. Entre as opções que nós temos lá na resposta, olha só, nós temos nitrogênio e oxigênio. O oxigênio está aqui, ó, ele se encontra na família dos calcogênios. O nitrogênio está aqui do lado, que é a família do nitrogênio, que chama, tá? Essa aqui, ó, a família número 1 seria a família dos metais alcalinos. A 2, metais alcalino terrosos. A família 13, família do boro. 14, família do carbono. A 15, família do nitrogênio. A 16, calcogênios. 17, halogênios. E 18, gases nobres. Belezinha, galera? Essa tabela aqui ainda traz uma divisão que também está em desuso, ok? Essa divisão aqui, ela tende a desaparecer. Esses elementos aqui, ó, os quatro dessa linha de cima, hoje são considerados como sendo não metais, ok? Então, seria isso aqui, ó. Esses caras aqui da linha de cima, né? Boro, silício, arsênio e telúrio são considerados não metais, que é essa região toda aqui, ó. Que está em verdinho, roxinho e rosa. São os não metais. Já esses caras aqui da linha de baixo, ó, germânio, antimônio e polônio são considerados metais, tá bom? Que é a maior parte da tabela periódica, inclusive esses carinhas que estão aqui fora. Belezinha? Tranquilex? Então, olha só, nós temos o oxigênio pertencente à família dos calcogênios. Dessa forma, a gente chega na nossa resposta. Essa aqui, ó, é a alternativa D de dúvida, dúvida, dúvida. Espero que você não tenha tido dúvida nesse exercício. Que tenha gostado e que tenha entendido, tá bom? Esse é o fim do nosso exercício do módulo 3 da aula 2 do nosso mundo da química ponto net. E a gente se vê no próximo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo? Se você gostou, olha só, inscreva-se no nosso canal pra você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados pra que você possa continuar vendo a química de um jeito diferente. E abaixo, o botão pra você conhecer o nosso site, o mundodaquímica.net. Combinado? Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. Obrigado.